A crise que tem deixado muitas cidades no vermelho e muitos gestores com o pé no freio aqui em Nova Mamoré tem motivado o município a investir mais Quem antes investia na pecuária, agora visualiza o agronegócio como uma atividade rentável É um município novo, que está em pleno desenvolvimento apesar da crise e as pessoas que não conhecem podem ter certeza que é um município que dá para investir dá para acreditar porque é um município que hoje já é forte no agronegócio a pecuária é de corte de leite E o comércio em geral está motivado Com uma população de cerca de 28 mil habitantes, a cidade vem se destacando como uma fronteira agrícola e a produção de grãos começa a ganhar novos interesses Uma cidade com dois pontos a favor, terra fértil e gente trabalhadora Nova Mamoré tem oferecido uma mão de obra qualificada, tem lugar para crescer e o mercado consumidor que vai absorver algum investimento que venha se instalar em Nova Mamoré Seu Clayton veio para cá na época do ouro, mas foi a riqueza da terra de Nova Mamoré que fez ele ficar por aqui Vim para cá, a influência era o ouro, a madeira, a pecuária E hoje o ouro está acabando, só resta a pecuária mesmo A pecuária é forte aqui? É forte, ainda é forte, bem forte As margens da rodovia é possível notar a grandeza da pecuária daqui E que tornou Nova Mamoré uma das maiores cidades produtoras de leite de Rondônia E que tornou Nova Mamoré uma das maiores cidades produtoras de leite de Rondônia